Uma coisa que eu ia perguntar pra vocês, que surgiu um monte de comentário na nossa agenda essa semana, quando a gente postou, a gente colocou Maurício Meirelles, humorista. E aí o Nabote, na sexta, comediante. E aí todo mundo, qual é a diferença, sinceramente, qual é a diferença entre humorista e comediante? Ah, mas tem. Qual que é? Eu acho que comediante é um executor, né? Comediante, ele não necessariamente é um humorista. E o humorista também não necessariamente é um comediante. Por exemplo, se eu chegar e escrever um texto pra você subir no palco e fazer comédia, você é uma comediante. Você foi lá, fez a careta, fez a imitação, executou. Um cartunista, ele pode ser um humorista, entendeu? Ele é um cara que criou um texto. E também, por exemplo, eu sou humorista. Eu não sou um bom comediante, mas eu sou um bom humorista. Por quê? Porque eu crio quadros, eu crio programas. A Cris também é uma excelente humorista, mais do que comediante. Porque ela tem uma execução no stand-up, ela é atriz, mas ela não é a perfeição naquela arte de executar. Que é, por exemplo, o Tirulipa. Que o Tirulipa é um comediante. Embora ele escreva os textos dele, ele é um cara que tá ali atuando 100% do tempo. Entendeu? Por isso que colocamos na bote comediante, porque ele faz o porta, ele faz a muscula. E executa muito bem. Executa muito bem. E a gente não sabe se ele escreve. Mas ele escreve, mas tem uma coisa, e também uma coisa que eu li sobre, que o humorista não seriamente é pra comédia. Porque uma pessoa que muda o seu humor, ele também é um humorista. Então, se eu faço você se indignar, de certa forma, eu também sou um humorista. Por exemplo, se eu faço uma peça que faz você refletir, eu tô sendo humorista, eu tô mexendo com o seu humor. Não só pra rir. Comédia é comédia. Humor é várias outras coisas, entendeu? E tem também uma confusão que a galera faz entre humorista barra comediante... E piadista. É, não, eu ia falar com atores de comédia. Sim. Então, assim, é muito diferente, porque às vezes o pessoal confunde a atriz engraçada com um humorista. Ela não é humorista. Se você solta ela no palco sem um texto bem escrito, o que acontece? Acontece nada. Nada. Então, é isso.